Viu só? Tem que se ter fé. Mexa-se, Bart. Anda logo. Aqui estou. Sou homem de palavra. Vamos botar ele pra dentro, depressa. Seu cavalo está lá fora. Estamos quites, hã? Você não gosta muito de animais, não é verdade? Pois fique sabendo que eu gosto muito, mas não os da sua raça. Mexa-se. Adeus, Serif. Nossa conta está encerrada, Carl. Não tenho o que te agradecer. Certo, Bart. Num... O Cherif e Deer, Rock Spring. 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 O Cherif e Deer, Rock Spring.